Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trago resenha de batom. Quem é que não gosta aí de batom? E eu duvido se você não tem mais de 2 ou 3 ou 4, 5, 6 batons. Você deve ter, né? Então hoje eu vim trazer 3 das novas 6 cores que a Avon lançou da coleção Ultramatte Color, que é aquela coleção que tem a proposta de ser mate, porém ela não é aquele mate seco que você tem dificuldade de aplicar nos lábios. É um mate super confortável e que desliza facilmente dos lábios. As novas 6 cores que eles lançaram foram o rosa, o lilás, o nude, o coral, o uva e o fúcsia. Como eu disse, dessas 6 cores eu comprei apenas 3, porque eu também não tenho lá aquele cacique, né? E o preço sugerido desses batons no catálogo é R$29,00. Mas tem sempre promoção e a gente acaba comprando, né? Eu vou começar mostrando pra vocês as 3 cores que eu comprei, que foram as cores que eu mais gostei e que também você pode se agradar, né? Começando pela cor uva. Ele é um tom... ele vai aparecer marrom pra vocês devido à iluminação, mas ele é um tom de uva mesmo. Ele desliza facilmente nos lábios, ele é super pigmentado, você não tem dificuldade na aplicação. Pra quem não conhece, a embalagem é assim, da coleção Ultramatte. Ela é quadradinha. Ela tem a ponta aqui transparente, onde você consegue visualizar a cor do batom. Ela vem também a cor aqui no fundinho do batom. E essa cor é o uva. Assim dá pra vocês verem melhor. O segundo que eu comprei é a cor Nude. Ele, como o próprio nome diz, ele é um tom de nude. Ele é um nude bem apagadinho, assim, que na minha boca deixou bem apagado. Mas acredito que eu não tenha nenhum batom nesse tom, então vou acabar ficando com ele mesmo. Ele é um tom que combina bastante com as branquinhas, com um tom mais moreno e negra. Acredito que já não vai ficar tão legal. O terceiro que eu comprei é a cor lilás, bem chamativo. É como se fosse meio que um pouquinho de neon, porque ele fica bem destacado nos lábios. Ele é super pigmentado e desliza também facilmente nos lábios. Agora eu vou mostrar pra vocês os quatro batons que fazem parte do primeiro lançamento. Esse que eu vou mostrar é o Malva. Ele é um tom de rosinha meio queimado, um rosa antigo. Muito lindo. Esse batom é super pigmentado, ele também desliza facilmente nos lábios. E eu adorei esse tom. Achei que combinou super bem com o tom da minha pele. O próximo é o vermelho ultramatte. Ele é um tom de vermelho meio queimado, puxado um pouquinho pro marrom. Ele não é aquele vermelho super chamativo, aquele vermelho pá. Ele é um vermelho bem fechado. Eu também adorei esse tom de vermelho. Ele também é super pigmentado. E eu não tive nenhum problema em passar ele nos lábios, porque também desliza facilmente. O próximo é o cereja ultramatte. Ele é um tom de cereja, só que puxado um pouquinho pro uva. Eu não acho que ele seja assim tão cereja, mas ele é um tom escuro que me agradou bastante. Também todos os batons deslizam facilmente e também tem muita pigmentação. Com exceção daquele nude que eu mostrei pra vocês, que eu achei ele não tão pigmentado. Acho que por ser nude, mas enfim. Esse batom eu adorei, que é o cereja ultramatte. Eu também super recomendo. E por último, acho que é um dos mais famosinhos, que é o Orquídea. Ele é um tom de roxo, muito, muito bonito. Inclusive, é o que eu estou usando. Ele é super pigmentado, desliza facilmente. E assim, é um caso de amor também que eu tenho com ele, que ele combinou super bem também com o tom da minha pele. Eu estou muito satisfeita. Ele é um batom mate, confortável, fixa muito bem na pele. Nos meus lábios, esses batons têm a duração em média de 3 horas, sem comer. Comendo vai sair mais rápido, mas você retoca. Porque logo quando você passa, ele fica levemente úmido. E depois vai secando mais. Parece que vai aderindo mais ao lábio. Essa foi a sensação que eu tive, tá? Então a resenha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, clique bastante no gostei. E não se esqueça de inscrever no canal.